Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas ações que mais tiveram compras essa semana? Começando pelo índice Bovespa, destaque para Cogna 3, seguido de Enev 3, VVAR 3, BIF 3, CL3, PETA 3, Dentre os maus, destaque para Cogna 3, seguido de DMMO 3, Enev 3, BIF 3, CL3, GOL 4, IRBR 3, EMBR 3, BRML 3 e GOL 4. Bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compras essa semana. Termino o vídeo por aqui, forte abraço a todos e bons investimentos!